Chegou a chata de hoje, apareceu do nada na nossa pauta A gente vai num restaurante que eu sempre quis conhecer Mas é um pouco distante, a gente tem que se programar pra ir Porém o que aconteceu? O chefe do restaurante foi anunciado como novo jurado do Masterchef Então fiz uma reserva e hoje a gente vai conhecer o Mocotó Nos meus planos, gente, eu estaria adiantada, já estaria a caminho Porque é distante, não quero atrasar e depois eu tenho compromissos Mas a vida, né? Eu tô aqui ainda no meu closet colocando meus acessórios A rotina tá voltando, sabe quando você ainda não entrou? Sabe assim, esqueceu tudo, as férias foram ótimas Deu pra esquecer tudo, fiquei tranquila e agora eu tô dando umas... Enfim, umas agarradas, mas eu tô muito animada pra conhecer o Mocotó Eu gosto muito da culinária, eles chamam de culinária sertaneja, né? O Rodrigo, que é o chefe Mas... culinária nordestina, né? E em BH a gente não tinha nenhuma opção que eu amava, assim Não me lembro nem de nenhum restaurante específico voltado pra isso Mas de qualquer maneira não tinha nada que eu amava tanto A melhor comida nordestina que eu comi fora do Nordeste foi em Brasília Que... ai, eu queria muito lembrar o nome do restaurante que eu fui lá Mas, enfim, era delicioso e eu gosto muito Mas eu... é isso, né? Uma vez que a gente conhece a coisa boa, depois que você vai no Nordeste e come lá Não tem, né? Não é qualquer coisa que te agrada Então eu tô muito animada Tô quase pronta Vou mostrar meu look Ó, tô indo assim, Mocotó Com esse vestido que eu adoro Mais abertinho, mais fresquinho Acessórios com um pouquinho de dourado Que é meio que uma novidade na minha vida E essa sandália que eu sei que tem gente que odeia Mas eu amo Acho muito engraçado esse rolo de dar umas cestas alufadas Fora Que é muito gostosa de usar Vamos? Sabe o que eu fico pensando? Será que a comida vai ser... Incrível Porque... Nossa A fome que eu tô, cara Tá com fome? A fome que eu tô vai ser incrível Sai da piscina agora Melhor tempero Melhor tempero É ruim também quando a gente vai com muita expectativa, né? Porque você já ouviu falar Essa gente é incrível Um dos melhores da América Latina Melhores do mundo E a comida é muito simples, né? Então... É o tipo do restaurante que me apetece Sim É o meu tipo favorito do restaurante também Nossa, cara Enfim Então rola essa expectativa meio alta O que é uma coisa, né? Que pode prejudicar a experiência Mas fazer o que? É muito famoso Amor, achei muito fofo isso aqui, hein? Você viu? Eu vi E eu, assim, nem precisaria da reserva Porque tem lugar Ah, mas quando eu vi os nominhos eu falei Ah... Tem, 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 tem Gracinha Gracinha Ó, acabamos de chegar O restaurante é bem grande Mas assim, ali na porta Tem um monte de banquinho Assim, ó Deve ter uns 10 banquinhos assim Tipo de praça Pra espera Então você imagina como fica a situação aqui Eu acho que no final de semana No final de semana É, porque agora tá bem tranquilo Mas também, gente A gente tá numa terça-feira Meio dia em ponto Importante dizer Será que daqui a meia hora vai encher? Olha, eu achei assim que Pra São Paulo A gente saindo ali da Zona Oeste Chegou aqui em 30 minutos, cara É, pra gente, tipo, dava na mesma De ir, sei lá, pra Itaína É Eu pedi a cajuína pra beber E já vi que vende aqui, cara Ah, esse negócio gostou Já ferrou Já vou ter que levar Tem, tipo, um mini armazém na entrada Ah, é? Eu vi Eu vou filmar lá pra vocês E assim, é sem açúcar, ó Ó, o cardápio Uma coisa legal É que tem o cardápio no site Então assim, dê uma olhada antes E é exatamente o mesmo que tem aqui De vez em quando tem umas diferenças Mas é exatamente a mesma coisa Aí vocês podem ver os preços E etc Tem muito drink, gente Vou te falar que dá vontade de provar, viu? Nossa, tem uns assim, muito diferentes Por vocês Eu pedi um drink Esse daqui é o Maria Bonita Que, além de caju Que ele obviamente tem Cachaça, caju, maracujá E xarope de cajá Cara, cajá é uma coisa que eu gosto pra caramba E eu lembro de provar Uma das primeiras vezes que eu fui no Nordeste Opa E o drink É bem servido Ainda bem com a colherinha Que é pra você comer as frutas depois Eu pego vontade de levar isso aqui E depois secar pra tirar a castanha Achei exagero Achei, né? Beleza Tudo bem Pode? Pode aí Nossa senhora Não faz a cachaça Espero que o sangue mineiro aqui Metabolize direito Cachaça, né? Cachaça Gostoso, gostoso Chegou, gente O original Como tá descrito no cardápio É a invenção do Rodrigo É isso? Invenção do Rodrigo Tadinho de tapioca Que hoje todo mundo come Conhece Foi criado pelo chefe aqui do Mocotó Por acaso Diz a lenda Porque ele tava testando uma receita Esqueceu lá a massa Durante muito tempo na travessa E aí pra não desperdiçar Resolveu cortar e fritar Porque coisa frita sempre dá certo, né? Criou Tadinho de tapioca Temos essa iguaria Deus abençoe o Rodrigo E suas invenções na cozinha Vamos provar Nossa, eu não sei o que é esse mel Mas é... É melado de cana, não? Não Não é só isso, não Que gostoso É bom? Crocante por fora Massinho por dentro Temperadinho Maravilhoso Gente, não é mel não, viu? É uma geleia de pimenta Muito da gostosa Suave Nossa, muito... Tipo... Não é aquela geleia de pimenta super doce Ela tem um... É diferente, gente É diferente Ó, e aqui... Croquetas que a gente pediu de carne de sol Com molhinho que eu também não sei Não diz no cartáculo o que que é Importante dizer que na mesa já temos aqui Molho de pimenta da casa Importante Farinha Farinha fina de mandioca Produto de pernambuco Também achei importante Olha que gracinha Muito bonitinha a carne Ah, muito fofa Gente, a croqueta Crostinha bem crocante E quando você morde Tem a carne assim Macia Nossa, tipo derretendo na boca Eu queria muito saber do que que é o molho Porque eu provei ele várias vezes Escuro E não... Não entendi o que é Mas assim... Muito gostoso A gente sempre exagera, né? Não tem jeito Tô achando pouca comida, amor Fala a boca Não tá, não Ó, aqui é a peixadinha Que o Léo pediu Peixadinha do São Francisco Peixadinha do São Francisco Já tem um monte de coentro em cima O Leonardo já está feliz Mix de arroz Farofa de castanha Mini baião de dois Que vem acompanhado Com farofa Farofa Não sei do que Isso aqui é uma... É uma coisa com queijo Com um dia de cada De... Aí a gente pediu uma porção extra De mandioca cozida Leonardo já começou a comer antes da gente E obviamente Eu pedi um caldo de mocotó Afinal de contas Estamos no mocotó É obrigação provada Gente, eu tenho muita coisa a dizer Sobre essa comida Mas primeiro Nós vamos pegar aqui Acontecimento Ao vivo Ao vivo não Mas em tempo real Não sei o que é diferente Diferente? Lá em BH Tem um bar bem famoso O Mocotó Chama Mocotó? Não chama Nonô? O Mocotó Fá do Nonô? Nonô, o rei do Mocotó E lá foi onde eu provei Carlos de Mocotó pela primeira vez Que? Essa é uma delícia Demais, não é? É incrível Maravilhoso E esse daqui é bem, bem diferente Do que eu me lembrava Ele tem um tempero Assim... Gostoso É bom? É bom Ele tem um... Sei lá, ele é... Gostoso Eu pedi o peixe O peixinho do São Francisco Peixadinho Peixadinho do São Francisco Que é com... Que é com... Leite e coco Eu tinha uma expectativa Dessa comida Ser uma comida muito temperada Muito... Mas na verdade Quando você come aqui Você começa a entender O sabor Ele é muito delicado Na verdade São sabores delicados, cara Sabe? É um equilíbrio muito... Muito sutil Assim, as coisas Elas funcionam muito bem Mas não é aquela explosão de sabor É na verdade Uma explosão de sabor Mas ela é muito... Ela é sutil Ela é delicada E ela tem... E ela deixa um espaçozinho Pra pimenta Se você gostar da pimenta Já viu que eu tô até Na manemolência aqui E eu gosto da pimenta Então, cara Nada sobressai Nada é muito salgado Tudo é muito gostoso E a pimenta dá aquela... Sabe? Incrível Gostei muito do meu peixe Eu gostei muito do arroz Da farofinha Com uma castanha Que dá uma crocância O pirê de batata Com carne de... Com queijo coalho Tava bem gostoso também Mas a Linda talvez não tenha gostado tanto do prato Vou deixar ela explicar Não é que eu não gostei tanto Eu gostei Achei o prato gostoso Mas eu não achei nada assim Uau! Sabe? Tipo... Que justifique... Tanta fama Um bom restaurante Você pediu baião de dois? Eu pedi baião de dois É... E aí eu achei gostoso Gostoso E o caldo de maltotó Que eu achei também gostoso Achei diferente Mas por exemplo É bem longe da nossa casa Eu não voltaria aqui pra comer, sabe? Achei gostoso Mas... Você não entendeu É... Faltou me surpreender Quem sabe agora com a sobremesa? Ah... Eu pedi cartola, gente É típica de Pernambuco O que é cartola? Queijo coalho com balana Não, não é queijo coalho É queijo... Ah, é outro queijo Tipo coalho Queijo manteiga Com banana e canela Não vou gostar, né? Não Chegou a cartola Olha que belíssima Tem até umas raspinhas de limão em cima Um monte de bananinha O açúcar mascava embaixo Isso aqui é queijo? É queijo O Leonardo inconformado Que eu pedi uma sobremesa com banana Pede outra, amor E aí, o café... Olha que cara boa, velho Café cremoso gelado Café cremoso gelado? Importante dizer Tem uma seleção bem boa de cafés Inclusive, métodos diferentes Tipo, não é só um restaurante pra virar um sal Tem capioca Tem esse tipo de coisa também, sabe? Vamos provar o café Cara, sabe o que é que me lembra? Você que é de BH O antigo caputino shake Que tinha no café três corações Ou era no café com letras? Nossa, total Nossa, eu sempre pedia isso É muito bom Olha, e tá um calor Que delícia Bom cara, gostei Muito bem Estivemos no Mocotó Vou falar que eu gostei bastante Das entradinhas E da sobremesa A cartola tava especial Gente, tinha uma crostinha brûlée Uma crostinha... Parece que tinha uma coisa de limão E umas raspinhas de limão Que cara, quando você pegava a garfada A colherada perfeita Ficava... Assim, incrível O drink O drink muito bom Gostei bastante também do café cremoso E gostei que tem opções de café Porque eu prefiro café com leite, por exemplo E aí, é muito raro em restaurante ter opção Pra quem não gosta de café puro Geralmente é um expresso e tal E aqui tem várias opções Então gostei bastante disso Na saída aqui tem um empório bem legal Com várias coisas Tem tapioca, tapioqueira Pimenta, cocada Enfim, várias coisinhas legais de comprar E eu não amei o baião de dois Mas, avaliando a experiência como um todo Eu gostei O atendimento bom O atendimento muito bom Muito eficiente O tempo também das coisas chegarem na mesa Eu achei muito eficiente O lugar é simpático Eu adorei a trilha sonora O forrozinho É um forrozinho o tempo inteiro Você entra no banheiro Você escuta mais alto É o mais legal ainda Mas eu acho que eu preciso pedir Uma coisa diferente Quando eu voltar aqui É isso que eu sugeri pra vocês Você que conhece o Mocotó Sugira aqui embaixo Sugira? Sugira Sugira aqui embaixo Algo que você sabe que a Linda ia gostar De pedir Qual é a pedida? Qual é a pedida? De pedir uma carninha Uma coisa com uma carninha Assim Mas eu gostei muito do meu prato Eu super indico Mocotó Tá levando até uma marmitinha pra casa Vou levar na marmitinha Vou levar na marmitinha Ah, muito mais Espero que vocês tenham gostado desse Chegou a chata Se você gostou Deixa o seu like Conta aqui embaixo Aonde a gente deve ir Na próxima vez E compartilha esse vídeo Um beijo Até a próxima Tchau Tchau